Olá pessoas, tudo bom? Vambora! Ai, bate meu joelho aqui. Beleza, deixa eu avisar um negócio aqui, tá? É... Essa próxima missão... Ela é bem fácil, tá? Bem fácil mesmo. Ignora essa plaquinha por enquanto. Entra aqui. Fica aqui, esperando ele aparecer e apertando o X. Ele vai falar pra você que perdeu a sua marreta. E aí ele pede sua ajuda. Mais uma aqui, igual a do Nicolo, que não tem muita história, só ingestando linguiça. Aí você vem aqui, ó, aperta o X. Aqui, ó, no chão, tá? Hummer. Não precisa fazer mais nada, só ir embora. Esse bicho pode dropar muito, mas não lembro o que tem que é. Então... Vai ter essa coisinha aí, só matar. Pronto. Pra esquerda aqui, ó. Subiu... A mosca. É... É... Aqui... Se não me engano... É. É tão rápido assim pra subir, mas pra descer é rapidão. Vamos sair voltando. Onde você tá aí, ô topeira? Volta aqui. Onde você tá aí, ô topeira? Ainda por correr segurando ali, ô, mas eu acho muito esquisito. Por isso aí, vambora. Uh, mais topeira. Só entrar aqui. Só entrar aqui. E aí vai estar o Alts aqui de novo, só falar com ele. Uau! Minha marreta. Me devolveu. Ah, jovens, nesses dias, pegam todas as coisas. E percebe que falam bosta. Não foi o que eu quis dizer. Eu esqueci de perguntar se eles iam trazer de volta. Esquece o que eu disse. Não... Não... Não me odeio. É... Bem secundária mesmo essa missão aqui. Mas ela tem uma importância muito grande aqui, tá? Beleza. Vamos aqui pra home. Eu vou começar a cortar os cactos, tá? A hora que eu vou lá falar com o cacto. Mas nesse momento não precisa cortar, porque é aqui mesmo que a gente vai fazer a próxima quest. Então eu só vou lá falar com o cacto pra poder fazer a próxima quest. Vambora. Vamos lá. Hummer. Beleza. Você sai aqui. Entra aqui pra esquerda, ó. Aí vai ter esse lugarzinho aqui, ó. A hora que você tentar entrar... Uau. Eu acabei de terminar de fazer a sua ferramentaria que nem você pediu. Os jovens de hoje não sabem dizer um obrigado. Que? Você nunca me pediu? Great Scott. Alguém é fã do Jornal dos Estrelos. Então por que eu fiz? Ah, agora eu já sei. Eu esqueci de me agradecer porque você pegou a minha marreta, você recuperou a minha marreta. Por favor, no meu D. Vamos lá. O caminho do Jornal dos Estrelos. Aqui, tá? Pra você fazer essa quest. Tá? Ask question. Ask question. Forging. Ask question. Altaring. Ask question. General types. General types. General types. Efect. Getting types. Mystic power. Pronto. Aí ele fala sobre fazer tal. Ah, tô indo. Te deu material pra fazer a arma armadura? Não, você não deu. Aí te dá outro menos bronze. Esse é o tal do mula. The path of the blacksmith. Vou fazer um corte pra falar com o Kato. Não se esqueçam de falar com o Kato. É só pra encortar um pouquinho o vídeo. Prontinho. Agora nós vamos... Pegar aqui... A nossa... DOL aqui, né? Põe aqui pra cima. O que é o Chunky Ord? Não esqueça de ficar falando com os Kato, viu? Alvo. 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 O humano está aqui. Eu espero que saiba isso. Nós não estamos dormindo com o Batman. O que isso significa? Chega disso A guerra há muito tempo passou Nós apenas deveríamos descansar O que é de errado? Pare com isso Porque esse que morre deve ter seu coração entregue à terra pra cima Infernal Doll Aqui ó, vem por cima Pega o Braul Aí vem por aqui Esse bichinho aqui pode dropar tridente Meu Deus Dropou? Dropou de mão match Pega esse baú aqui Vem correndo aqui pra frente Falecido hit Vamos indo pra cá Beleza Pega o item aqui E é aqui que tá Entrada É aqui ó Aqui tem um save tá Se você tentar passar pro outro lado aqui Às vezes tá, às vezes não Aí você faz assim ó Pronto Agora as fotos por aqui ó E aí E aí E aí E aí Ah Pega o item aqui Vem pra cá, pode subir aqui Já chegamos na entrada Aí em vez de vir por aqui, você vem por aqui E vai voltando Debaixo, debaixo Debra 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 TECKL! Aí finalmente peguei TECKL! Pariu! Aí peguei um TWISTER! Já vi o caminho? Deixa eu fazer mais fácil. Eu vou... Eu vou por cima tudo lá e eu saio lá na frente no começo. É que você tem que vir pra cá. Esqueci de trocar a habilidade. Aqui. Aqui. TWISTER! O TWISTER! O TWISTER é bom! TECKL! TECKL! Vem andando... Aí! É o começo do mapa? É! Faltou voltar 1, por isso que tava errado. É aqui ó! Vai ter que subir aqui. Isso! Eu já peguei o baú aqui, então agora é pra cá. Aí é aqui. Eu tenho um inimigo aqui. É! Vocês lembram da primeira vez que a gente passou era dois no carinha do gancho ali. Vem embora. Beleza. Ué! Tá dando certo por quê? Então era pra mim poder vir aqui por cima e ir pra lá. Ué! Teste... Teste. 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 Tá dando certo pra mim. Teste. 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 Que pequeno. já sei como resetar você fala com esse aqui back off caso você tenha errado o caminho é só fazer isso que reseta é só vir aqui aí você tem que vir pra aqui aí beleza, é aqui pra cima pra cima aí, agora foi certo você dá pra saber se foi certo ou se foi errado pelos bichos ó, você viu que fechou aqui agora o caminho aí é só voltar pra cá então se você tiver pego o caminho errado é só apertar no bichinho pra ele jogar pro começo lá que ele reseta aí é informações agora só tem ele agora só tem ele ó o ciclone racer eu nem lembro de ter pego isso da outra vez que tava eu não peguei o furioscopter aqui não acerta tá deve matar dois já isso eu morro Tão de magia O que vai ser magia? Obrigado Os brinquedos acreditam Que morrer é ser salvo Então isso acabou do melhor jeito Infernal Doll Anabelle Também conhecido Então a gente vai encerrando esse episódio Por aqui é Falou, valeu, até mais Boa 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 Boa